Povo de Toledo! Vai ser vídeo? Então vai! Estou aqui! Você quer achar foto? Não é não? Estou aqui com o professor Ozeias, nosso... nosso representante aqui na nossa cidade de Toledo. Eu estou aqui mexendo na farmácia e de repente... aparece o professor. Camarada da Metal aqui, ó. Esse aqui é representante. E outra coisa, é um representante que não olha só para o seu trabalho, ele luta também pelo direito dos outros. Diversas vezes a gente procurou... Seu Ozeias, nós da Metal estamos com um problema. Ozeias, nós do setor Metal estamos com um problema. É um cara que pensa também no global da área. Esse é a referência. Show de bola! Estou passando aqui na biblioteca, encontrei esse camarada aqui, ó. Referência. Parabéns, Xavier, pelo que você faz. E vamos nessa aí, Xavier. Parabéns! Obrigado, professor Ozeias aí. Encontrou nós aqui, grande parceiro, amigo de estrada aí faz tempo. Desde quando a gente chegou em Toledo, o professor Ozeias aqui está sempre nos dando suporte. Obrigado! Deus abençoe para a família Xavier, que é grande, hein? Ó, Deus abençoe. Simbora, povo! Valeu! Desculpa! Obrigado.